Oito horas, três minutos, muito bom dia pra você. Hoje é sexta-feira, dia 1º de junho. Tá no ar mais uma edição do TV Mar News. Lembrando que você acompanha o nosso programa ao vivo, pela internet, com muita qualidade, no endereço www.gazetaweb.com. Você também acompanha o nosso programa pelo nosso canal no YouTube, YouTube, Facebook e, é claro, com o aplicativo da TV Mar. E nos ajude a fazer o TV Mar News utilizando as nossas redes sociais, que já vão aparecer aí na telinha pra você. E hoje nós vamos começar o programa mostrando o tempo. Na manhã desta sexta-feira, muita gente aproveitando o feriadão. E hoje o Márcio Andrei vai fazer um movimento muito bonito. Olha que dia lindo que está nascendo na manhã desta sexta-feira. 1º de junho, um dia muito especial, porque é aniversário da Thais Cardoso, minha esposa, repórter da TV Gazeta. Um beijo para você, meu amor, muita saúde, paz e alegria. 11 anos juntos e o motor da Thais 3.7. Muita inteligência, muita competência. Um beijo para você. E um beijo também para você que está chegando agora à telinha da TV Mar, nesta sexta-feira, viu? É sexta-feira e estamos ao vivo. Um excelente dia para você. Aproveite muito aí a sexta-feira e, é claro, também o seu final de semana. Mas nós vamos começar o programa de hoje, exibindo uma reportagem feita pelo querido Fernando Palmeira, que mostra ações ligadas ao trabalho escravo. Vamos ver os detalhes com este rapaz, o repórter mais bonito da TV Alagoana. Fernando. 130 anos depois que a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea para erradicar a escravidão no Brasil, mas eis que parece-me que há um retrocesso e a preocupação deve ser de todos, e principalmente do Ministério Público do Trabalho, que realiza um seminário para fazer reflexões sobre esses atentados que se acometem sobre a liberdade do trabalhador e, quem sabe, voltar à condição de escravo. E nós estamos aqui com o doutor Rafael Gazaneu, que é o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, que nos fala sobre essa reunião de juristas, de antropólogos, sociólogos, para ter temas importantes nesse seminário. Exatamente. A gente está comemorando os 130 anos, mas essa comemoração não tem, digamos assim, o objetivo de celebrar, de festejar. Em absoluto. É aproveitar o momento para fazer uma reflexão sobre o passado, o presente e o futuro do trabalho escravo no Brasil. Felizmente, essa chaga do trabalho escravo contemporâneo ainda persiste, ainda existe. Denúncias constantes de trabalho forçado, dívida por servidão, jornadas exaustivas, trabalho degradante. Inclusive, em Alagoas, recentemente, foi realizada uma operação onde foram resgatados aproximadamente 90 trabalhadores que estavam em situação análoga de escravo. E a sociedade precisa discutir isso e o Ministério Público precisa combater para que esse problema seja, se não eliminado, pelo menos minimizado, pelo menos combatido. O conteúdo temático desse rico seminário, que faz essas reflexões sobre o trabalho escravo no Brasil, conta com palestras com temas como novas perspectivas e combate ao trabalho escravo e tantas outras leis. Exatamente. Tem dois palestrantes que vão se concentrar nessa conceituação do trabalho escravo na acepção do artigo 149 do Código Penal, essa acepção moderna, e tem três palestrantes que vão fazer uma reflexão sobre o passado e o presente da abolição sob o ponto de vista dos pretos e pardos. Infelizmente, embora a escravidão tenha sido oficialmente abolida, a gente sabe que, na prática, o negro e os pardos permanecem sendo cidadão de segunda classe, os postos de trabalho de menor qualificação permanecem sendo ocupados por pretos e pardos, são eles a maioria nas prisões, são eles a maioria vítimas das balas perdidas. Então, a condição do negro, do negro no Brasil, é uma herança maldita e que o Estado brasileiro está tentando, de alguma forma, resgatar. E aí há uma esperança, né, com as chamadas ações afirmativas. A mulher trabalhadora brasileira está na mira desse canhão da desconsideração e de todo esse desrespeito à força do trabalho da mulher. Não tem a dúvida, né, a mulher permanece sendo discriminada, apesar de muitas ações no sentido de melhorar essa situação, mas não tem a dúvida que continua sendo discriminada, permanece também ocupando funções de menor relevo. Geralmente, os postos de comando são ocupados por pessoas de sexo masculino, não raro, são vítimas de assédio, inclusive assédio sexual. Então, a situação da mulher, embora tenha melhorado ao longo desses últimos anos, ainda é crítica e precisa ser discutida, debatida e combatida pelo Ministério Público do Trabalho e pelas outras entidades que se preocupam com esse tema. Reestabelecer, resguardar uma ordem jurídica para a dignidade do trabalho, as oportunidades e, acima de tudo, ao longo de séculos passados, esses direitos que, infelizmente, estão sendo solapados a todo momento. Importante, o Ministério Público do Trabalho está aqui com esse seminário para refletir e debater toda essa triste realidade. Com as imagens de Chico Nogueira, aqui do SEBRAE, Fernando Palmeira, para a TV Mara da Organização, Maradona de Mello, no canal 25 da NET. Muito bem, agradeço mais uma vez ao Fernando Palmeira. É claro que nós temos que celebrar a assinatura aí da abolição da escravidão no Brasil, mas comemorar, infelizmente, 130 anos depois, nós não temos nada para comemorar. Haja vista as ações do próprio Ministério Público do Trabalho, quantos e quantos casos, e não é só no Nordeste, não, é no Brasil inteiro. Veja lá o caso de São Paulo, bolivianos que trabalham dia e noite e não conseguem se libertar da dívida com os coreanos e ficam dormindo ao lado das máquinas de costura. E aqui no Nordeste, a situação é a mesma em diversos segmentos da economia. São ações que precisam continuar, mas, infelizmente, nós ainda temos escravidão no Brasil, hoje, em 2018. Parabéns aí ao Ministério Público do Trabalho e a todos os envolvidos nesse seminário. Obrigado mais uma vez ao nosso querido Fernando Palmeira, que já, já estará ao vivo aqui dentro do TV Mar News. Gente, uma notícia que chegou na quarta-feira, mas é importante a gente comentar com vocês hoje, na véspera do feriado, porque os desembargadores do Tribunal de Justiça de Alagoas, eu tenho até a imagem aqui, anularam em sessão realizada na manhã da quarta-feira, por unanimidade, o júri que havia absolvido Mirella Granconato Ricciardi pelo crime de homicídio de Giovanna Tenório e a condenou por ocultação de cadáver. Agora, o processo volta para o juiz de primeiro grau, onde deverá ser marcado um novo julgamento. De acordo com a assessoria do Tribunal de Justiça de Alagoas, ainda não há previsão para que o novo júri seja marcado. Portanto, temos aí essa notícia, decisão unânime na quarta-feira e agora a gente aguarda para informar a você, que nos acompanha, quando será o novo julgamento de Mirella Granconato. É assim que ela ficou conhecida depois desse crime bárbaro que todos nós acompanhamos. Vamos fazer o seguinte, eu preciso habilitar aqui o nosso querido iPad, mas aqui é só com o Max Media. E hoje, afinal de contas, quero até agradecer demais ao Max Media, que está comandando o TV Man News nesta sexta-feira, 1º de junho. Um beijo grande ao Max, vamos fazer o seguinte, um rápido intervalo comercial, a gente ajeita a casa e volta já já, porque ainda tem muita informação para você. E parabéns à equipe que ontem fez a cobertura, né, Márcio, de todo o show lá em Marechal Deodoro, Arraiada Capitar. Muito legal e que continua até domingo, se não me engano, depois a gente traz os detalhes. E a Polany Santos já está vivinha da Silva com a previsão do tempo já já. Ela que trabalhou ontem à noite ao lado do Josiel, do Flávio, o Daniel, eu não sei se trabalhou, o nosso querido Kleiner e a Patrícia Barros também, né? A gente volta já já. E a Patrícia Barros também, né?